Eu vou pegar minha maldita! Morrita, véi. Eu tenho probleminha. Eu tenho algum que Eu tenho medo de ficar com a manacle. Eu vou pegar minha maldade. Oh, seja assim um treta news AAAAAAAA 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 Fala galera Eu sou o 4 grau no canal Outro que paureu moleque do caralho filho de uma puta e matou uma porra dessa AAAAAAAA Spoiky, Scarry, Skeletons, And Shivers Down Your Spine Los Canculle Six A plus 2 é 4, menos 1 é 3, quita math! Every day a man's on a block! Ssss... A ver... A ver... O... É... Ser...